Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma explicação rápida aqui, que é dúvida de muita gente. Como você puxa um dado que foi inserido numa intenção, como que você puxa ela de outra intenção? Porque dentro da intenção você puxa ela pelo cifrão mais o valor. E dentro de outra intenção, como que você puxa aquele valor, um exemplo que foi digitado o nome? Então é bem simples. Vamos criar aqui uma intenção. Vamos criar aqui uma intenção chamada cadastro. Cadastro. Aqui nós vamos pedir nome. Nós vamos solicitar o nome para a pessoa. Marco essa caixinha de requisição, para que seja digitado o valor e seja pedido para a pessoa também. E vou digitar aqui qual seu nome. Fechei. Vou pedir também endereço. Bom, idade. Valor, nome e idade. Qual sua idade. Então nós temos dois campos aqui, parâmetros, nome e idade. Na entidade. Nós temos aqui uma entidade global, que é nome e número. Aqui é o valor, é como você pode chamar ela através da mesma intenção. Um exemplo, eu quero chamar aqui o valor que foi digitado pelo nome. Eu vou salvar. Se eu quisesse chamar idade aqui, eu chamaria, eu colocaria idade aqui. E como frase de treinamento, eu vou digitar cadastro também. Ficou ok. Vamos salvar. Vamos fazer o teste aqui. Cadastro. Qual seu nome. Qual sua idade. Ele respondeu aqui com o meu nome. Vai ficar mais prático. Vou colocar aqui, obrigado nome. Então, digitar o nome aqui. Só digitar aqui, ele vai declarar aqui em cima. Vamos lá. Cadastro. Qual seu nome, Bruno. Idade. Trinta e nove. Obrigado, Bruno. Muito legal. Agora eu vou criar uma intenção aqui fora chamada. Bom, só para a gente entender. Fraseiramento, nome. E aqui, eu quero que ele responda aqui. Eu quero que ele responda aqui aquele nome que a pessoa digitou na entidade cadastro, na intenção cadastro. Então, o que eu preciso fazer? Criei essa segunda intenção, que poderia ser qualquer outra intenção que eu fosse chamar o nome daquela pessoa. Vou salvá-la aqui. E nós precisamos, na intenção de origem, qual é a intenção de origem? Cadastro. Correto. Na intenção de origem, que é a cadastro. Eu vou vir aqui em contexto. Contexto de saída e vou criar. Pode botar o nome que você quiser. Eu vou digitar nome e dou enter. Esse númerozinho aqui é o número de lifespan, é a requisição. A pessoa tem de fazer a mesma pergunta cinco vezes, senão ela zera e volta do início. Então, aqui em contexto de saída eu criei o contexto chamado nome. E agora, no contexto que eu quero buscar aquele nome que foi digitado, que é o contexto aqui na intenção nome, eu vou vir no contexto de entrada. Lá foi de saída, ele saiu com as informações e está entrando aqui. Eu vou buscar ele aqui, nome. Aqui eu posso apagar, porque eu quero só de entrada. Então, eu venho aqui e salvo. Agora, como que eu faço para chamar ele aqui dentro? Eu vou vir aqui e obrigado. Agora é diferente. A chamada é hashtag nome, que é o contexto que nós criamos de entrada e de saída. Qual o parâmetro que eu quero puxar? Parâmetro nome. Salvo. Já está salvo. Vamos lá em cadastro. Qual o seu nome? 39. Obrigado, Bruno. Agora eu vou lá em nome. Na intenção nome. Obrigado, Bruno. Ele chamou também nas duas. Por que ele já veio direto para o nome aqui? Porque eu não tinha nenhuma requisição aqui em cima. Mas eu poderia muito bem criar um texto aqui que respondesse com o nome que foi digitado. Eu posso utilizar esse nome que foi digitado no cadastro em toda a intenção, em todo bot. Eu posso utilizar ele fazendo esse esquema aqui. Só que eu preciso em cada intenção que eu for chamar. Um exemplo, eu quero nessa aqui. Eu quero que ela responda o nome da pessoa também. Então eu tenho que vir com o texto. Com o texto de entrada. Eu quero que ele receba o nome. E escrevo aqui o nome. Entendeu? Se eu aqui embaixo digitar hashtag nome. Hashtag nome. Nome. Ele também vai puxar nessa intenção. Então é bem simples. Mais uma informação aí que muita gente tem dúvidas. Então até a próxima dica. Essa foi uma dica bem básica, mas é interessante e bem utilizada. Valeu pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.